Música Na sessão do dia 15, os vereadores aprovaram em primeira votação o projeto de lei da vereadora Vivi da Rádio, que acrescenta a denominação da rua Chiquinha de Matos, as expressões Cidadã, Benemérita e Rua dos Móveis. A segunda expressão, de acordo com a autora, foi um pedido dos vários comerciantes do ramo de móveis, que tem estabelecimentos localizados nesta via. O projeto ainda depende de segunda votação.